E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando do Testão, uma nova configuração aqui de gravação para ver se melhora. Não deixe de colocar nos comentários se melhorou, tá bom? Diretamente do Dreamcast de Headset Radio, vambora! Primeira tela do Golden Hill, dos rinocerontes, já estamos na cara da final, pessoal, na cara, já está bem pertinho mesmo. Chega eu estou nervoso de saber que a gente já está chegando na final. Esse jogo para mim é sensacional, cara. Eita, vamos lá que o bicho vai pegar, amigo! Nada por aqui, né? Ele avisa antes que tem as coisas, avisa suave, vambora! Uou! Esses caras que estão perto de mim, ai, tem uns que são homens bobas! Vamos lá! Ó, vamos lá, o que tem aqui? Tô na minha frente aqui, vamos lá, vamos lá! Não, não, não! Não, não, não! Isso é o mais distúrbido. Aquele esquema lá, pessoal! Cidade disponível. Essa parte que eu estou não tem muitas coisas para pichar. Opa, acabei de ver o link. Quando os caras que são homens bobas vêm, mano, espinado e loucão. Mano, o barulho fica tenso, velho! Alguma coisa para cá? Não, na rua aqui, na rua. Eita! Tem alguma coisa para cá? Para trás. Para trás tem. Mano, eu tô batendo porque eu tô no meu cantinho. Porque o bagulho aqui é perigoso. Agora eu tenho uma embomba no bagulho. É ali, ó, ali, ó. Ó, ó, esse carro, ó! Você tá ligando o carro, ó! O carro explode. Mais alguma por aqui? Tem duas do outro lado da rua. Ui! Não tem essa rua sem olhar não, mano. É perigoso. Ó, ó, ó esse carro, ó! Se ligou? Se ligaram o ponto que chegou? Temos homens bomba também. Eles colam na gente e explodem! Ó! Ó o nível que chegamos, cara! Ó! 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 Já são zona da grandona, hein! Coloquem nos comentários aí se vocês estão gostando desse estilo de câmera. Beleza, pessoal? Vamos pra outra parte do cenário. Tem mais o que aqui pra fazer nessa parte? Do meu lado que tem um monte! Nossa! Olha o tanto! Pega a lata, tio! Pega a lata! Vamos pegar a lata, mano! Fiz uma linha só pra... Só pra diversão! Eu não sei o que que tá explodindo, mas alguma coisa atrás de mim tá explodindo, não é pouco, não! Essa parte tem mais alguma coisa? tem! Exatamente do meu lado tem! Tem uma parte aqui que vemos uns lá de malucão os caras te agarram Nossa! Tive muito medo agora! Putz! Os caras te agarram e explodem! Spray? Que é um lata! Quase! 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 Tive a oportunidade de pegar o cinguinho aqui eu não vou deixar de pegar Olha os milagres chegando! Olha os milagres chegando Esses caras é doido, velho! Já era, mano! Fiz essa parte toda! Uou! Sabe os últimos vídeos que a gente fez uma espécie tinha um bônus que era um time attack e nesse bônus a gente andava pela cidade inteira e ainda falei pra vocês que tava fácil porque não tinha ninguém só que agora agora tá diferente porque agora eu estou exatamente eu estou exatamente no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas só que agora tem um cílimus! cílimus! os caras não, então eles estão de boa eles simplesmente explodem vou por aqui vou por aqui que eu vou chegar numa parte lá da cidade que eu estou a fim de chegar mesmo não é aqui não, né? não é? só pra ver se eu tô pensando besteira aqui não, não é aqui não não é aqui não aquela parte eu já fiz vamos lá, mano a gente assistiu Dora Aventureira só pra aprender entender o mapa desse jogo aqui mano que épico esse jogo, velho que épico é ali, ó é ali, ó a treta é ali faltam 10 aparentemente estão todas aqui, tá? ooooh, malucão os caras, olha os doidão ooooh Vai dar pra cá. Tem umas bexigações aqui do meu lado. Aí, esse cara explode, tio. Eita, bexiga. Já vi que tem uma ali em cima, né? Já sacaram o movimento, né? Eita E se agraem! Não, não! Me vá! Me vá! Me vá! Fua! Seus vacilão. Peraí, que é que o Deus ficou doido aqui. Quantos faltam? Duas pichações e é aqui mesmo. Vocês entenderam que o jogo... Naqueles bolos ele estava meio que me dando já um spoiler de como seriam essas partes. Que era aquela lata. Só falta uma pichação daquela lata. Sobe aqui. Vou entrar nesse, olha. Aqui, olha. Olha o tio Paçoca fazendo a fase, olha. Me larga! Me larga, sério. Me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga. Mano, 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 mano. Mano, é muito sangue aqui que pede, velho. Putz, ainda bem que tinha sangue aqui do lado. O ladinho aqui com a pichaçãozinha escondido, olha. Parece que isso é o meu desafio. Coisa linda! Coisa linda! Vamos lá, vamos lá. Vamos ter uma mensagem do Osaki. Ele diz, eu tenho a minha casa. O que eu devo fazer agora? Como eu devo fazer? É que, olha, o casacozinha escondido é um secretão do grupo de Roku. Eles são uma série de bandas. Certo e tranquilo. Eles têm uma parte de uma e uma de 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 uma. Parece que eles estão saibendo todo mundo que tenta se estivesse em uma delas. Me contem aí nos comentários se você já vira um jogo mais estiloso do que esse aqui. E não vale falar o Jet Set Range ou o Futuri não, porque pra mim é a mesma franquia. Estamos na Rami, uma Golden Rhino feita, e no próximo vídeo a gente vai fazer mais uma Golden Rhino, tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Tchau, tchau, seus lindos!